Oi meninas, olha eu aqui de novo, vim aqui dar uma dica pra vocês, né? Aliás, era pra mim ter gravado esse vídeo faz tempinho e aí sempre na correria acabo não gravando esse vídeo. E sempre quando eu posto foto nas minhas redes sociais pra vendas, as meninas me chamam no privado e perguntam Yara, como você fez essas costurinhas no seu All Star, né? Na sua receita. Meninas, isso aqui é bem facinho, né? Eu já até deixei uma vez uma breve explicação aqui no canal de como fazer essa costurinha daqui da parte de cima. Agora, essa daqui as meninas sempre me perguntam como eu faço, né? Aqui da parte do calcanhar também. É bem simples. Essa costurinha você pode tá fazendo em qualquer modelinho de All Star, eu acho que das receitas que tem por aí no YouTube, já de outras professoras, de outras artesãs. Desde que eu acho que tem que ser o quê? Ponto baixo aqui, né? Pra você poder tá localizando e fazendo esse pontilhado. Então, meninas, ó, eu já estou aqui com o All Star pronto, né? Ainda nem fiz a língua e nem passei a carreira de ponto baixo. Do jeito que eu fiz aqui, eu arrematei. Esse All Star aqui é de 12 centímetros, entendeu? A diferença é que eu fiz ele em ponto baixo relevo, no lugar de pegar a loçadinha de fora, eu fiz ele em ponto baixo relevo. Mas na mesma receita que já tem vídeo aqui do canal, esse aqui é o de cano longo, né? No vídeo, se eu não me engano, eu faço somente com quatro furinhos, mas esse aqui eu fiz com cinco furinhos pra pôr o cadastro. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, pra você fazer ele com cinco, você vai acrescentar mais uma carreira, né? De casinha pra pôr o cadastro. E aí, a língua, no vídeo, eu mostro ensinando com ponto baixo. Aí, agora, eu tô fazendo ele assim, ó, de pontos altos. Tá vendo, meninas? Então, aqui, ó, a dica da língua também, ó. Quando tiver uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, né? É onde você finaliza sete carreiras de ponto baixo, de ponto alto. E aí, a gente sempre volta em ponto baixo, igual as línguas que eu já ensino nos tênis. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Opa, perdão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze carreiras. Fica com treze carreiras a parte da língua. Então, vamos lá, meninas. Vou explicar pra vocês aqui, dar dicas de como vocês podem tá fazendo essa costurinha aqui do tênizinho All Star. Meninas, aqui, né, como vocês viram, eu já finalizei aqui e arrematei, né, essas partes. Agora, eu tenho que passar uma carreira de ponto baixo aqui nessa parte da lateral. Então, ó, eu vou usar dois fios, porque essa texa aqui é menor de duzentos e noventa e cinco. Acho que é isso, né, a texa que a gente trabalha, nem falei nada disso, mas é tudo aquilo que eu sempre já falo, né. É, duzentos e noventa e cinco a trezentos, usar um fio, usar dois fios se as tex for menor. Então, por isso, nesse caso, esse azul, eu estou usando dois fios por causa da texa, tá? Então, eu vou fazer aqui a laçadinha. Vou fazer a laçadinha. Aí, eu vou localizar aqui, ó, onde eu comecei, vou introduzir a agulha e vou puxar a minha laçadinha aqui para dentro, tá? Vou puxar e vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Aí, aqui, ó, já vou fazer aqui nessa carreira. Essa uma correntinha vai ser como se fosse dessa carreira aqui. Nessa outra carreirinha, na casinha, eu vou entrar aqui e fazer um ponto baixo, tá vendo? Um ponto baixo, dois pontos baixos, vou entrar no buraquinho do cadastro e vou fazer um ponto baixo. Aí, faço um ponto baixo, dois pontos baixos, dentro do buraquinho, um ponto baixo. Um ponto baixo, dois pontos baixos, dentro do buraquinho, outro ponto baixo. Então, eu vou fazendo isso até chegar aqui na ponta. Ó, meninas, cheguei na ponta aqui na casinha, né? Na primeira casinha. Ó, aqui é o fio que eu arrematei, eu vou escondendo ele aqui. Dentro dessa primeira casinha, eu vou fazer assim, ó, dois pontos baixos juntos, tá? E aí, aqui, eu vou seguir fazendo o quê? Ponto baixos, ponto baixos, vou fazendo aqui ponto baixos, eu já tô escondendo o fio, tá? Então, eu vou passar o ponto baixo tudo aqui, até quando chegar aqui na pontinha novamente. Ó, cheguei aqui na pontinha, né? Então, eu vou fazer também dois pontos altos na mesma casinha. Pontos altos, não, dois pontos baixos na mesma casinha, tá vendo? E aí, eu vou entrar aqui no buraquinho, um ponto baixo. Aí, vou aqui fazendo um ponto baixo, outro ponto baixo. Entro no buraquinho. Entro aqui no buraquinho do cadastro, um ponto baixo. Entro aqui, um, e aqui, dois. E aí, eu vou fazendo até aqui, ó. Ó, fiz no último buraquinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos. E fecho com ponto baixíssimo aqui, onde termina essa, aqui no primeiro, né? Onde entrei aqui, fecho com ponto baixíssimo. E aí, agora, eu vou cortar e vou arrematar essa linha. E vou voltar com a linha branca pra tá fazendo a costurinha, tá? Meninas, arrematei, escondi as linhas aqui, tudo. Agora, aqui, meninas, é o seguinte. Pra fazer esse pontilhadinho aqui, eu tentei, assim, várias dicas pra poder dar pra vocês aqui, na hora de localizar. Então, o negócio vai ser o seguinte. Vai ser você, com a sua mega atenção aí, pra tá fazendo esses pontilhadinho. Entendeu? Então, ó, arrematou aqui desse lado, né? Desse lado aqui, ó. Do lado da minha mão direita foi aonde finalizamos o ponto baixíssimo. Então, vai ser aonde vamos começar, tá? Pra fazer esse pontilhado. Porque pra não ficar arrematando e utilizando a sequência já da linha aí fazendo, eu preferi começar desse lado. Porque nós vamos começar fazendo ele assim, descendo aqui, vindo aqui em cima, passando aqui na parte, descendo aqui, e depois subindo aqui e arrematando, tá, ó? Então, aí, ó, tá, arrematei aqui, tá escondidinho, tá? Então, eu comecei assim, ó. Comecei. Daqui de cima, desci, passei aqui, subi, passei aqui, passei aqui, passei aqui na bordinha, e subi aqui novamente, arrematei aqui, tá? Pra não ficar arrematando por várias vezes. Então, meninas, como vamos localizar aqui? Eu já vou pegar aqui minha linha branca, tá? Ou a cor que você estiver fazendo, né, do All Star e quiser passar a cor da linha. Eu vou localizar aqui, gente. É, aqui foi aonde fizemos aqueles dois pontos baixos juntos, né? Aqueles dois pontos baixos aqui, ó. Então, ó, aqui é um e aqui é o outro. Nesse daqui eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco casinhas e vou introduzir minha agulha. Na verdade, de dentro pra fora, tá? Introduzir a agulha assim. E vou puxar a minha linha aqui pra dentro. Puxando aqui, eu vou fazer o quê? A laçadinha. A laçadinha. Pra começar a fazer o ponto baixíssimo. Então, meninas, nós vamos trabalhar com ele o avesso, tá? Então, aqui, ó, na hora de localizar, não sei se vocês vão conseguir ver perfeitamente. Mas eu vou estar mostrando aqui desse lado. Que dá pra ver melhor do que do lado do avesso, ó. Aqui onde eu introduzi, você vai sempre descer assim, ó. Ó, assim, ó. Tá? Então, de primeira, eu confesso pra vocês que eu errei várias vezes. Desmanchei e refi de novo. É, e a hora do céu, parece que vai ser complicado. Então, na hora que você começa a praticar, você começa a observar perto o seu crochê. Você vai começar a ver que não é tão difícil assim, né? Então, assim, o que que eu fiz? Eu contava assim, eu procurei buscar um jeito de contar pra facilitar pra vocês. Mas é igual eu tô falando. Eu vou explicando e você pega o seu crochê quando você estiver fazendo. E vai tentando memorizar, localizar aonde é que está. Então, nós vamos trabalhar com ele assim, ó. De cabeça pra baixo e do lado de dentro, né? Então, ó. Peguei aqui a minha laçadinha. Eu vou vir aqui, ó. Andando assim. Ó, pra fazer isso aqui, ó. Vou fazer assim, de lateral. Porque se eu for fazendo assim, ele vai ficar reto. Então, eu vou... Eu fui fazendo assim, ó. Eu andava uma aqui. E olhava aqui do outro lado, pra ver se estava certo. Entendeu? Aí, eu já colocava a linha assim, pra mim ter uma noção. Porque quando você faz isso aqui, o seu cérebro, ele já vai memorizando aqui, né? Pelo menos o meu é assim. Aí, aqui, ó. Eu olhava se foi certo primeiro. Aí, por segundo, eu já olhava aqui onde vai entrar. Vem aqui de trás, ó. Puxa, puxa aqui. Aí, eu olho aqui de novo. Ó, tá andando. Vem aqui, ó. Vou fazendo assim, ó. Eu já tô... Já acostumei a fazer. Então, mas toda vez, quando você tiver dúvida, faz e vai virando pra ver se o seu pontilhado tá indo desse jeito aqui. Às vezes, fica frouxinho. Eu volto aqui. Desmancho, né? Quando fica um pouquinho frouxo. Tem gente que usa uma agulha menor, mas eu não uso. Eu uso a mesma que eu faço crochê a 1.75. Ó, ou uso a linha mais fina. Aí, melhorou. Já ficou certinho aqui. Então, aqui, meninas. A dica, quando eu for... Quando... Que eu tentei aqui. Dá certo, dá. Mas isso é igual eu tô falando, né? Conforme você vai praticando, você vai vendo. É depois que você conta aqui, na hora de entrar. É... No de baixo, depois da casinha, quando você entra no ponto baixo da casinha, você conta 1, 2, 3. Aí, você vai entrar nele embaixo. Entendeu? Aí, do buraquinho aqui, é um ponto baixo e você entra na lateral. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui eu já entrei, né? Do... Daqui do... Da casinha desse, do buraquinho. Então, aqui agora. 1, 2, 3. Aí, vou entrar aqui, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo. Olha lá. 1, 2. Entro aqui. Agora, no de baixo daqui do buraquinho. 1, 2, 3. Entro aqui. Aqui, depois da casinha agora. 1, 2. Entro. Agora, aqui do buraquinho da casinha. 1, 2, 3. Entro. Mas, lembrando, se você não tiver conseguindo acompanhar essa contagem, vem olhando aqui do outro lado. Essa é a dica que eu vou dar pra vocês. Que vocês vão fazendo o pontilhadinho e vem conferindo aqui do outro lado se ele está ficando retinho aqui. Tá? Porque se você entrar na outra casinha, esse pontilhadinho fica torto. Então, ó. Aí, vou novamente aqui. Aqui, ó. Já entrei aqui, ó. Do buraquinho. 1, 2. 1, 2. Entra. Agora, aqui. Não. Aqui, não tem, né? Então, é um. Perdão. Perdi aqui, ó. É. 1, 2, 3. É até eu aqui pra explicar pra vocês que estão me perdendo. Mas, é o que eu tô falando. Eu vou fazer aqui. Opa, enroscou. Vou fazer aqui e vou conferir aqui do outro lado. Tá indo certo. Tá? Então, eu vou fazendo esse pontilhado até nessa carreira aqui, ó. Até aqui, ó. Nessa carreira. Não vou descer até aqui embaixo dessa marcação. Até aqui. Então, ó. Falta mais um pra me descer aqui. Desci. Tá vendo? Olha lá. Assim, ó. Ó. Porque daí, agora, eu vou vir pra cá. Pra subir aqui. Então, ó. Ficou assim o pontilhadinho. Do outro lado, vai ser a mesma coisa. Aí, aqui, meninas. O que que eu vou fazer? Eu vou andar duas casinhas. Ó, desmanchou. Só vou refazer aqui. Vou andar aqui, ó. Uma. E duas. Tá vendo, ó. Andei uma, duas. Certo? Ó. Olha lá, ó. Um, dois. E eu já vou subir aqui, ó. Pra aquele ponto baixo que a gente fez aqui. Tá, ó. Na lateral. Aqui, ó. Entro na laçadinha daquele ponto baixo. E fecho aqui. Aí, agora, aqui, vocês já sabem, né? É só ir passando aqui o ponto baixíssimo nessas bordinhas aqui. Né? Entrando assim, ó. Ó, gente. A minha câmera, ela é um saco mesmo. Ela desfoca, tá? Não tem muito o que eu fazer. Então, meninas, ó. Então, eu vou passando todinha em volta aqui. Nessa parte de cima. Ó, câmera. Saco. Perdão, meninas. Perdão, perdão. Sou ser humano. Vou passando aqui tudinho, ó. Nessa parte de cima. Tá? Aqui também. Eu já vou descer normalmente até aqui, ó. A parte de... Até aqui, ó. Vou passando ponto baixíssimo. Quando chegar bem aqui, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, cheguei aqui, ó. Eu fiz o ponto baixíssimo até naquele... Naquele primeiro ponto baixo. Que fizemos, tá? Naquela correntinha, eu não fiz. Tá certo? Eu não fiz. É ponto baixíssimo. Por quê? Agora, eu vou localizar aqui, ó. E vou descer bem aqui, tá vendo? Ó, naquela carreira, né? Onde fizemos o pontilhado. Não é na primeira aqui, mas aqui de cima, né? Ó. Nessa carreira aqui, gente. Aqui, ó. Então, eu vou localizar aqui, ó. Vou descer. Fiz aqui um ponto baixíssimo, né? Ó, vai ficar assim, tá vendo? Aí, agora, eu vou andar aqui... Um... E dois. Pra ficar dois pontos baixíssimos aqui embaixo. Eles quase não aparecem, tá? Aqui, fica igual aqui, tá vendo? Ficou igual. Aí, agora, eu vou subir aqui. Lembrando que aqui, ó. Tá aqueles dois pontos baixos juntos, né? Então, depois desse aqui... Não esse de cá, pra descer. Esse aqui, dessa fileira aqui. Eu tenho que contar uma, duas, três, quatro, cinco. Tem que finalizar bem aqui. Se você quiser marcar, pra você não ficar perdida na hora que tiver fazendo, pode marcar. Pega um pedacinho de linha aí. Tô pegando aqui, peguei meu. E pode marcar. Ó, marcar aqui. Então, essa linha aqui da lateral, os pontilhados, tem que terminar aqui, onde eu marquei, tá vendo? Pra facilitar pra vocês. Conforme vocês forem fazendo. Pra não vir parar aqui, ou parar mais pra lá, não ficar torto. Então, aí, agora, eu vou subir aqui, fazendo os pontos baixíssimo. Naquele mesmo esquema que eu fiz, né? Ó. Aqui, ó. Conta aqui embaixo. Um, dois, três, sobe. Opa, subi aqui, acabei subindo errado. Um, dois, três, sobe aqui. Opa, cadê a linha? Um, dois, três, sobe aqui, ó. Um, dois, um, dois, três, e vai conferindo. Caso você não tenha essa confiança de contar, vai conferindo aqui do lado se ele tá subindo retinho aqui, ó. Tá? Aqui, um, duas casinhas. Agora, aqui, um, dois, três. Vou ali olhando aqui. Tá indo certo. Vira aqui, um, duas casinhas. Um, dois, três. Aqui. Ó. Acho que o jeito mais fácil é você ir localizando aqui conforme a agulha reta e conferir aqui do outro lado. Coloca a agulha assim reta conforme, né? Entra. Confere aqui do outro lado. Agulha assim na direção. Entra. Pega a linha aqui e confere do outro lado. Coloca a agulha reta. Entra. Puxa aqui e confere do outro lado. Então, vai ter que ser assim até você pegar a prática. E pra finalizar, entrei aqui aonde eu marquei. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou virar aqui pra conferir com vocês. Ó o pontilhadinho. Tá retinho. Na mesma direção do outro. Do mesmo jeito. Entendeu? Então, aí, você pode cortar. Eu cortei o meu e arrematei, né? E lacei eles aqui, ó. Dentro aqui e fui escondendo eles aqui. Tanto aqui do outro lado também. Eu vou arrematar o meu e volto pra ensinar essa parte de trás aqui pra vocês. Bom, meninas, ó. Arrematei tudinho aqui. Ficou assim. Né? Agora, eu vou fazer a partezinha de trás. Você vai localizar aqui aonde você inicia com as correntinhas, né? E vai fazer isso aqui pra achar o meio. Então, o meio aqui, ó. É aqui. Né? Entre esses dois pontos baixos aqui é o meio. Então, aqui é onde eu inicio com as correntinhas. E aqui é o último ponto baixo. Então, o meio deles é aqui. Então, eu vou contar um, dois. E vou marcar. Se caso você tiver com dúvidas, né? Você marca com fiozinhos de novo. Peguei aqui dois pedacinhos de fio. Marca aqui onde você vai iniciar. E conta aqui depois dele, ó. Um, dois, três, quatro. E marca novamente aqui. Então, eu vou introduzir a agulha de dentro. Vou fazer ele assim, ó. Meio que avessar. Porque nós vamos trabalhar com a parte de dentro. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Onde eu marquei. Primeiro. Vou tirar. Vou puxar a minha linha. Aqui. Ó. Vou fazer a minha laçadinha. Pra começar. Essa aqui eu acho que é a partezinha mais fácil. Até porque é só ir reto. E a dica que eu dou é a mesma coisa. Faz um, vira e confere. Ver se tá indo reto. Tá? Então, aqui você vai subir reto. Fazendo ponto baixíssimo. Então, eu já vou subir aqui, ó. Subi a primeira. Aqui a segunda. A terceira. Quarta. E aí, eu viro aqui e confiro se tá reto. Tá reto. Então, eu vou continuar. Fazendo ponto baixíssimo. Tô subindo. Fiz mais três. Viro e confiro se tá reto. Tá reto. Então, eu vou mais três. Porque, às vezes, pode ser que você entre em algum lugar e não vai ficar reto. Entrou errado, né? Ó. Fiz mais três. Confiro. Tá reto. Aí, subo aqui. E vou subir até aqui em cima. Ó. Aí, vai ficar assim aqui do outro lado. Subi reto. Aí, aqui, ó. Eu vou andar. Um. Dois. E três. Pra poder ficar na direção da onde eu marquei aqui. Eu vou andar três pontos baixíssimo. E não quatro. Igual eu contei aqui embaixo, tá? Aí, agora, eu vou descer aqui, né? Vou fazendo também do mesmo jeito. Com ponto baixíssimo, ó. Tá reto. Vou fazer aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Viro pra conferir se tá reto. Ó. Tá reto. Depois, na hora de moldar, você vai colocando ele mais retinho aqui, ó. Mas, ele tá reto, tá? Ó. Desço aqui mais. Um. Dois. Três. E quatro. Vejo se vai tá reto. Tá reto. Então, isso aqui vai ser questão de prática. Ó. Tô puxando aqui a linha que eu marquei. Vai ser a questão de prática, né? Não deu certo? Desmancha. Não deu certo? Desmancha novamente. A questão é, quanto mais você praticar, mais vai chegando na sua perfeição aqui, nessas partes do pontilhado aqui, tá? Ó. Então, aí, eu tô descendo aqui. Já vou descer aqui, é onde eu marquei já, tá? Ó. Ponto baixíssimo. Tá puxando. Então, eu já vou tirar aqui, porque eu já sei onde eu marquei. Eu tô puxando ele junto, aí tá me atrapalhando. E aqui é o último. Aí, eu vou virar aqui e vou olhar se ficou reto. Ó. Ficou reto. Tá? E aí, eu vou cortar. E vou arrematar ele aqui pra dentro. Tá certo? Vou arrematar o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Aí, ele ficou assim, né? O pontilhado. Aqui a parte do calcanhar. Nas laterais. Agora, eu vou finalizar ele, fazer a língua. É... Moldar. Colocar os ilhoses. Esses, esses ilhoses, é do recebido do Emílio. Ilhose de alumínio, numeração 54, tá? O Emílio vende os ilhós, vende também o alicate de ilhós e os cadastros. Sempre as meninas têm dúvidas do cadastro. Eu utilizo o cadastro tamanho de 50 centímetros para os tamanhos 9 e 10 centímetros de sapatinho. E utilizo o cadastro tamanho 60 centímetros para os sapatinhos de 11 e 12 centímetros, tá, meninas? Nesse aqui, que é de 12 centímetros, eu vou usar o cadastro do Emílio de 60 centímetros, tá? E vou pôr os emblemas. Os emblemas é da Karina Aviamentos, tá? A parceria. Também tem o contato dela aqui na descrição desse vídeo, tá certo, meninas? Então, é isso, meninas. Se vocês gostaram da dica, conseguiram fazer, deixe aqui nos comentários que eu gosto de saber. Ou poste lá no meu grupo do Facebook. O grupo chama-se Grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. Ou, se você quiser postar nas suas redes sociais, é só usar a hashtag Iarinha com Y, Nascimento, que eu vou estar sabendo, eu vou estar olhando. Ou postar, usar a hashtag lá no Instagram. No Instagram do canal chama arroba canal ponto Iarinha ponto Nascimento. Tá bom, meninas? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vão fazer, se já fez, deu certo, tá bom? Que eu gosto de saber. Beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.